Um novo mundo mais unido, ensolarado, com vocês eu tô fechado Uh-oh, conectado, lado a lado Uh-oh, conectado, lado a lado Uh-oh Cada porta que se abre, uma nova descoberta Pra uma nova amizade, só sempre a porta aberta Então claro, quando tu vê a afinidade, muito mais Dá sorriso no seu rosto, reencontrando aquela paz Se sinta mais em casa, aqui na sua própria casa Junto, conectado, voando com nova asa Compartilhar experiências, se não tem comparação, eu te pergunto Qual vai ser a próxima conexão? Um novo mundo mais unido, ensolarado, com vocês eu tô fechado Uh-oh, conectado, lado a lado Uh-oh, conectado, lado a lado Brasil e Facebook, tudo junto e conectado Claro!